Tava gravando o clipe que vai sair no canal da mansão Dia das mães, né? E... E eu... Mexeram nas coisas aqui, eu achei um... Algumas coisas interessantes, né? Tem um... Uma bolsa que escrito roupas da Amélia Isso aqui era tudo que minha mãe tinha 60 anos de vida, ela era tudo que ela tinha de roupa E... Mexeram nas coisinhas dela, eu achei... Os meus dentes de leite Ela guardava meus dentes de leite Ela tinha meus dentes de leite, velho Olha isso, meus dentinhos Mãe era mãe, né, velho Eu nem sei o que que tem aqui, porque... Minha prima te arrumou aqui Quando minha mãe foi embora, foi um clima muito pesado no dia Né? Enterraram E hoje milhões de pessoas morrendo aí Nem sei o que que tem aqui no dia Nem sei o que que tem aqui no dia As famosas regatas de noite A vida dela Era isso a vida dela Era isso aqui As nove e noventa que eu ficava zoando com ela Era todas as camisas que a minha mãe tinha Tudo a vida dela Essas camisas Eu não sei onde ela comprava isso aqui Os shortzinhos dela também De nove e noventa Calça, pijama A vida dela era essas camisas aqui De nove e noventa Os shortzinhos dela Era isso a vida da roupa dela Fala assim Não tinha muita coisa Minha mãe era uma pessoa que... Não tinha muito luxo, tá ligado? Comprei uma blusa Essa blusa pra ela Ela usava muito essa blusa Pra sair Gente, tem uma foto De camisa do Brasil junto Eu e ela Essa blusa ela usava muito também Era boa a toquinha dela De ir pra piscina É a roupa Eu exumi o Rave Vou guardar a roupa dela Deixa eu usar ela Pra hoje velho, meu irmão E mano Domingo é dia das mães Fizeram uma música pra mim Vai sair esse vídeo Esse clipe aí Tão fazendo Às onze horas da manhã Domingo E... Pra isso Eu queria deixar uma mensagem, mano Esse mundo é de passageiro, mano Não vamos levar nada dessa vida Ódio, maldade E o que vai restar em momentos Momentos Que às vezes a gente desperdiça Por causa de briga Por causa de Intriga Né Se eu queria pedir Se você tem alguma intriga Com sua mãe Principalmente com ela Com seu pai Perdoe Quando minha mãe Tava morrendo Assim na cama Dias antes de fazer isso Eu falei Mãe, não vai Se você for embora Eu vou bloquear meu pai E eu nunca mais Vou ver ele Porque Lá no fundo Eu tenho Né Fui criado E minha mãe Eu tenho uma falta De um pai E isso me machuca muito Né Machuca E minha mãe também Minha mãe amava meu pai E eu sempre falei Mãe, eu vou Vou largar tudo Vou pros Estados Unidos Vou Não me deixa não E ela Ela não falava, né Ela falava Eu E aquilo ficou marcado Na minha vida Na minha Eu aprendi muita coisa Depois que minha mãe se foi Muita Apesar de todo Todo mundo jogar Hype, fama Empreendedorismo Dinheiro Eu tenho muito Coração dela Quase 70% De mim é formado Por ela Então O amor Prevalece Minha mãe era Pura, mano Pura E E Eu sinto Pura Eu sou homem Mas eu sinto falta Ela me fez um monstro Tipo Que eu não entendo Minha mãe me prendia Muito em casa Sabe Só que Hoje eu sei Que ela não fez Um homem De verdade Hoje Acho que o maior medo dela Era Fazer um filho No mundo, né Mano Sozinho Porque só tinha ela Não tinha irmão Só eu e ela Tá errado Tá errado Minha mãe me teve muito velho Com 36 anos Ela tinha 36 anos E me teve Eu acho Eu acho que O medo dela Era ela ir E não ter feito Homem A gente sempre Brincava Ah mãe A gente construiu As casinhas de um lugar Se você for É Tem aí Nela Sempre Ela foi Fazer minha faculdade Terminar Sou formado Graças a ela Porque tinha dia Que eu falava Ah mãe Eu vou parar tudo Vou investir No sentido Não Pelo menos Tenho o diploma E no final da vida Eu levei o diploma Pra ela Na cama E E Ela Já não era mais ela Ela tava dopada De remédio Ficou 50 dias na cama O que eu não entendo Até hoje É porque que ela foi No meu aniversário 11 de setembro Uma data muito forte Pra mim O mundo, né Eu gosto de Nova York E essa data é 11 de 2009 Eu não entendo A data que eu nasci E a data que ela foi embora Não sei como é que eu faço Pra elas É uma data pesada Pra mim E tudo onde eu Aqui é dela As coisinhas delas Tudo Tudo, tudo Tudo me lembra ela Minha mãe Minha mãe me protegeu Pro mundo Quando ela Tinha ela Todos os problemas A gente tem Quando tem mãe É fácil, né Tá brigado na vida Porra Você vê em casa Você vê em casa Sua mãe Sua mãe tá lá Te esperando Com o Todd Panqueca Com o amor dela Então se a gente Quando a gente tá Fudido na vida A gente tem uma pessoa Minha mãe me preocupava Muito comigo Muito, muito Muito, muito Muito E hoje A gente Ninguém tem essa Preocupação que ela tem Né, mano Ou eu não sinto isso Sabe Tem pessoas que se Preocupam comigo Mas, sabe Hoje eu vivo Num mundo sem regras Eu lutei tanto Pra ter essa liberdade Eu brigava muito Com a minha mãe Eu falava Ah, mãe Quando eu tiver 18 anos O bicho O bagulho vai ser louco Eu vou sair Só vou voltar Daqui uma semana E quando ela foi embora Eu sinto falta dela Ela me cobrava demais Deve ser isso Porque eu cobro a todo mundo Tem dia que eu chego lá Na mansão Tacando terror Porque eu acho que Minha mãe me fazia isso Não fez de sal Pra que sai essa hora Vai pirar pipa Com o cortante Minha mãe não deixava Vários bagulhos E eu fazia Como que foi segurar Um moleque de quebrada O portão de casa Tinha cadeado Nós pulavam um muro Daqui a pouco Ela nunca me agrediu Nunca foi de levanto Nunca Minha mãe levantou Um pau pra mim Tinha muito respeito Por ela Respondi as vezes Porque ela começava A chorar E minha mãe sabia Bater no meu psicológico Ela começava a chorar Eu brigava com a minha mãe Todo dia E pra ela Ela apelava no psicológico Eu também Se eu pudesse voltar No tempo Fazia totalmente O contrário Valorizava cada segundo É mãe E a gente não dá valor Se tem sua mãe Você não dá valor Dá valor pra sua velha Principalmente na sua adolescência Depois de ficar velho Fica meio passo Já tem sua família Mas você que tá me assistindo Tem 12 15 18 19 20 É a melhor fase De a gente curtir Nossa mãe Melhor fase Que a gente dava Aquele abraço E minha mãe me dava Abraço E eu Sai daqui Eu já sinto falta Como eu sinto falta Então aguarde aí Dia das mães Domingão Espero que vocês estejam bem Estejam comigo Tamo junto Eu tava Vendo algumas coisas Eu devo te dar um presente Mas eu quero que esse presente Você nunca Perca ele E você leve até o final Da sua vida Se você perder Porque você perdeu Não, não vai perder Quero que você leve Com a sua vida Fecha os olhos Eu quero que você Guarde Sempre que você se sentir Triste Sempre que você se sentir Vou chorar, Toguro Sempre que você se sentir Sozinha Sempre que você achar Que não existe amor no mundo Sempre que você Achar que não existe bondade Sempre que eu te fizer Alguma coisa ruim Você Olha esse presente Ah, é uma brincadeira? Não Que existe bondade Eu não monto Não acredito, Toguro Toguro, não acredito Toguro Era uma camisa de 990 Que o que? Mas tem que usar sem a blusa, não? Sim Mas vou ficar assim agora Vou usar assim agora Se você se perder com essa blusa, não é? Tá louco Vou perder Nossa, eu sei quanto significa isso pra você Por que você sobe? Por que você sobe? Ficou bonito? Sim O que você acha? Não, ficou legal Mãe É que minha mãe era gordinha, né? Tá sobrando em tu, não? Sim Algum dia vai acabar Algum dia vai acabar Ah, tem que poupar e tá? Sim Graças É, minha mãe tinha o peitão durante Mas dá pra usar assim, né? Se eu colocar assim Você tá se despedindo de mim, Toguro Hã? Você tá se despedindo de mim? Ah, não sei Você quer se despedir de mim? Vamos ter que nós Vamos ter que nos despedir, né? Por que? Por que sim Tô muito nervosa Por que? Em cima tem laranja É Tô atrevendo Promete acordar? Prometo Sempre que a pessoa estiver triste Lembra dela? Minha vida inteira O que foi? Tô burro O que que foi? Tô me beijando Não Tô me beijando no pescoço Eu? Te beijar? Te beijar Não 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 pode ser, né? Tiago Tiago Ai não, gente, tu tava indo Vou Não posso te contar Mentira, eu vou lá e não sei Ah, sei? Pegaram umas roupas, né? Toma, eu não acho Tchau 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 Tchau